Fala pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira da WZ Consult novamente e nesse vídeo a gente vai falar sobre banco, o banco que é queridinho dos buy and hold, principalmente da galera que gosta de dividendos, porque eles pagam bons dividendos, são empresas gigantescas, as maiores da bolsa, entre elas estão os bancos e aí você tem um porto seguro onde paga dividendos, tem bom poder de lucro, o lucro continua crescendo ao longo do tempo, mesmo que essa pandemia dê uma balançada, mas no geral o lucro do banco não para de crescer. É claro, tem diversos desafios, a gente vai dar uma olhada aqui na questão da previsão de devedores duvidosos, que chama-se previsão de crédito de liquidação duvidosa hoje, vai dar uma olhada ali na carteira de crédito, de cartão de crédito, quanto que o cartão de crédito faz sentido no banco, quanto que ele influencia, até porque a gente está tendo guerra de maquininha e está tendo agora Pix, um monte de coisa que está acontecendo. Então, vou colocar uma pimentinha a mais ali para você conseguir entender um pouco do que está acontecendo com o banco e depois a gente vai lá para o nosso BI lá e faz uma análise do nosso relatório novo lá e já com valor eixo em tudo para você entender dentre os bancos que a gente tem, os quatro principais, quais são os que estão teoricamente, pelas regras que a gente tem aí, pelos conceitos que a gente tem famosos aí, quais são os bancos que estão mais baratos também para você comprar. E aí, só para começar aqui a agitar um pouco, eu fiz um gráfico onde eu comparo os desempenhos dos quatro bancos em alguns critérios. Por exemplo, a receita, que é a receita de intermediação financeira, ela óbvio caiu durante a pandemia de 3T19, que é o terceiro trimestre de 2019, do 2T20, que é o trimestre passado, com o 3T20, que é o trimestre atual. Então, você vê que dos bancos, aqueles que tiveram a sua receita mais afetada, no primeiro momento, você teve o Itaú que tinha 49 bilhões, caiu aqui para 23, muito, caiu muito, como mais na metade, e agora subiu para 37. Então, voltou a ser, tinha perdido aqui o posto de banco com maior receita para o Bradesco, para o Banco do Brasil, desculpa, o Banco do Brasil está amarelo aqui, que são as coisas do Banco do Brasil, vermelho está o Bradesco, laranja está o Itaú, e o cinza eu deixei o Santander. Então, note que o Banco do Brasil chegou a ter a receita maior, agora, novamente, o Itaú tomou a liderança. E aí, tem outra coisa que é muito importante, que é, dessa receita, quanto que vem de cartões? Note que o Itaú também tem uma receita muito grande vindo de cartões, o que é bastante importante, bastante significativo, e se a gente olhar o percentual disso, aí já não é o Itaú que tem o maior percentual de receita dependente de cartões, esses cartões que estão ali, cada vez mais, perdendo o seu espaço, perdendo a sua rentabilidade, o que está com maior dependência disso é o Bradesco e o Santander. E o Banco do Brasil, por consequência, é o que tem sempre o menor. Então, 11% da receita do Bradesco e do Santander são provenientes de cartões. Quando eu olho aqui o tal do PDD, Provisão de Crédito e Equidação Duvidosa, agora o PCLD mudou o nome, já faz tempo, né? E aí, você vê que, óbvio, né? Durante a pandemia, principalmente no segundo trimestre aqui, aumentou pra caramba, foi lá pra cima, né? Principalmente o Bradesco colocou um valor aqui gigantesco, mas depois eles diminuíram e agora quem está com o valor maior aqui é o Itaú, ainda está com um valor grande. E aí, se você olhar aqui embaixo, você vai ver que esses valores dos bancos cresceram realmente muito em relação à receita, o percentual de provisão para liquidação duvidosa, era de 11,5% em média no terceiro trimestre, caiu, aumentou bastante, quer dizer, pra 30% e agora caiu pra 20% em média. Qual deles está com o número maior? Se você botar aqui, você vai ver que, dentre todos, o que tem o maior PCLD é o Bradesco, em comparação ao que tem o maior valor aqui, em comparação ao anual que mais aumentou, foi o Bradesco. O que mais diminuiu em relação ao trimestral aqui foi o Banco do Brasil. Agora, se eu quiser olhar aqui, ó, percentual de provisão de crédito e liquidação duvidosa em relação à receita. Note que o Bradesco é o banco que está com o maior valor. Então, se você olhar aqui o Bradesco, ó, selecionar só o Bradesco, você vê que o valor chegou a 49%, agora caiu pra 24%. E aí, com isso, consequentemente, a receita do Bradesco tinha caído muito aqui, ó, onde o PDD tava muito alto, e agora deu uma subida de novo quando a provisão caiu. O que menos foi afetado foi o Santander, ó. Subiu um pouco aqui, agora caiu um pouco, e o lucro dele também não foi tão afetado assim. O que teve o lucro mais afetado, colocando números recorrentes e não recorrentes, foi o Itaú, que chegou a estar aqui, um lucro não recorrente aqui, negativo, ou seja, chegou a ter um prejuízo. E aí, o seu PDD também tinha aumentado de 9% para 33%, um aumento significativo dessa provisão que acabou acarretando em tudo isso. Então, o ponto positivo do PDD nesse período foi do Santander, negativo foi aí, principalmente, do Itaú e do Bradesco. Se você olhar o índice de Basileia, todos eles ainda têm índice de Basileia bom, tem que estar acima de 11%, não tem problema. O índice de cobertura desses bancos, que é o quanto você consegue ali pagar das suas contas durante um período em meses, todos eles até melhoraram, então não teve nenhum problema. A inadimplência, que você pode pensar, mas a inadimplência vem ou não vem aumentando? Não vem aumentando, vem até diminuindo, vem caindo a inadimplência, era 3%, 4%, agora está em torno de 2% para todo mundo, então isso é bom. Por enquanto, a gente não vê esses números de provisão que eles fizeram se transformando em números de verdade, não quer dizer que eles fizeram errado, eu com certeza não acho isso. Como contador, o princípio da prudência é muito discutido, mas ele é válido, e é válido porque você precisa dizer para o seu acionista, olha, pode acontecer alguma coisa ruim. Aí o pessoal começa, ah, os bancos estão fazendo isso para pagar menos dividendos, então é uma puta de uma besteira, o banco, na verdade, ele está tentando sobreviver, como todo mundo está tentando pagar mais dividendos para os acionistas, afinal de contas, ele está preocupado com os acionistas majoritários, que também recebem dividendos. O índice de eficiência, isso aqui não é bom ser muito alto, você vê que o Bradesco tinha o índice de eficiência muito bom, que 0,20 agora foi para 0,48, isso quer dizer que ele tem que gastar mais para poder chegar naquela receita, então isso não é bom. O lucro líquido dos bancos deu uma queda, que a gente já viu agora, deu uma subida de novo, que é igual esse gráfico aqui, caiu, principalmente o Itaú, e agora subiu de novo, o Itaú voltou a ser o banco com maior lucro, mas ele chegou a ser o banco menor lucro dos 4, mas enquanto ele estava ali com prejuízo não recorrente. A margem também ficou melhor agora novamente, voltou aos patamares antigamente, sendo que agora o Santander é o banco que tem a maior margem, antigamente era o Bradesco, a margem líquida, e o PCLD a gente já viu aqui, então a gente vê os números dos bancos, comparando os 4 bancos em vários e vários critérios, nós temos aí em alguns pontos o destaque do Santander, que está bom em algumas coisas, em relação ao que estava antes, tomou o lugar ali do Itaú e do Bradesco com algumas coisas, e tem ali o Itaú e o Bradesco ali capingando bastante aí, principalmente com essa questão da PDD e com algumas outras coisas, e o Banco do Brasil parece que está meio ali alheio, não mexe muito, não sobe muito a PDD, não sobe muito nada que está fazendo, então ele está meio que à parte disso tudo aí. Vamos lá então para o nosso BI, para a gente ver quais então são os bancos, de acordo com as nossas análises, que tem preços também atrativos. Vamos lá! Vindo agora para o nosso BI, lembrando que se você quer acessar o nosso BI, basta acessar o link que está lá na descrição e você vai ter acesso a todas as empresas, não só os bancos, mas todas as empresas da Bolsa sendo analisadas ao mesmo tempo, e aí você começa a ter a possibilidade de escolher isso de forma muito mais rápida, muito mais seletiva. Por exemplo, eu quero escolher aqui quais são as empresas que já lançaram o terceiro trimestre, que eu só quero analisar as empresas que já tem o balanço novo, e eu quero aqui no segmento, o segmento eu vou colocar bancos, e aí você vai ver que tem aqui os quatro principais, mais o Banco ABC que já lançou, mais o Banco Mercantil que também já lançou o seu balanço, mas a gente vai comparar os quatro grandes bancos, tá? Vou aqui na aba, se você já ver nos nossos vídeos, se você ver que nosso BI nós temos diversos e diversos painéis com assimetria, com preço sobre lucro, dividendos, com simulação de carteira, com tudo que você tem direito para poder analisar as empresas que você quer, eu vou aqui no geral trimestral, e aqui eu vou analisar quais são as empresas que tiveram maior diferença no seu lucro, no seu IBDA, na sua receita, e tudo mais que a gente pode analisar de uma empresa, o seu caixa e tudo mais, e aí você vê o seguinte, em termos de lucro, o Banco Mercantil até chegou a subir, o Banco Santander foi o que menos diminuiu o seu lucro anualizado, e o Banco Itaú foi o que mais perdeu o lucro anualizado. Você vê que, enquanto antigamente, no anualizado de 2019, o Itaú chegava a ter quase o dobro do faturamento do Banco do Lucro, na verdade, do Banco do Brasil e do Santander, agora eles estão ali todos no patamar de 15 a 16 bilhões, então nivelou ali por baixo todo mundo, todo mundo caiu, mas todo mundo ficou agora num patamar muito, muito, muito parecido. E aí eu posso analisar o trimestral, eu posso analisar um a um, vocês já devem estar cientes do que a gente costuma fazer de análise, vou pegar aqui o exemplo só rapidinho aqui do próprio Santander, de analisar o quanto que caiu no anualizado, quanto que caiu trimestre a trimestre, quanto que caiu em relação ao ano passado, e aí você consegue fazer várias análises, inclusive, o quanto que o preço variou em relação à variação de qualquer número que você tiver aqui, de lucro, de EBITDA, de receita, de tudo. Agora, quando você quer analisar todo mundo junto, aí você olha aqui e analisa todo mundo junto, tá? Eu quero agora ver os relatórios, os relatórios que a gente vai olhar é, um a um, qual é o relatório que o relatório está falando desses bancos, tá? Vamos começar pelo Santander, que é o que está melhor posicionado ali, ó. Vou vir aqui na parte fundamentalista, e ele vai dizer o seguinte, ó, receita ali que é de 65, sendo 10% de decréscimo em relação ao período passado, que é 2019. Então, a receita caiu, mas ainda está 65 bilhões. A sua margem passou para 23, caindo 8%, ok? O lucro caiu, a margem caiu, normal, né, nessa pandemia aconteceu com todo mundo, mas você vai ver que, dentre todos, né, a gente que menos caiu. Agora, ela está com ROE de 15, o ROE médio é 12, então ela aumentou em 25% o seu ROE. Isso é muito bom. O lucro dela não para de subir, né? A empresa não tem dívida, porque banco não tem dívida, dívida é parte do negócio, então não tem esse índice de dívida líquida sobre EBITDA, a gente já vai pular isso. Análise de preço. A liquidez aqui está como moderada, porque, na verdade, infelizmente, o Santander só tem liquidez nas units, e como a gente está medindo liquidez em ONPN, acaba ficando com liquidez moderada. Mas tem liquidez, mas só naquela porcaria daquela unit. É uma das coisas que eu não gosto, apesar de eu não ligar tanto assim para essa coisa de ONPN, mas eu acho que unit é um negócio totalmente inútil. Já o valor de mercado é acima de 100 bilhões, a cotação agora de 15,93 representa uma variação positiva de 23, 26% em relação à média dos últimos seis anos, então ele vem crescendo, e um beta de 1,16 significa que tem ali uma variação um pouco maior do que o Ibovespa. O lucro dela está 38% acima da média, muito bom, a média aqui é 1,4 mais ou menos, e você vê que agora está em 2,03. E aí, um negócio também que é bem legal, o lucro por ação dela subiu 38%, note, o lucro subiu 38%, mas a cotação só subiu 26%. Como isso aqui, chamado preço sobre lucro, é, na verdade, uma relação entre eles, então caiu bastante o preço sobre lucro dela para 7,8, o que é muito bom. Já em termos de dividendos, a empresa tem um ROE de 15, tem um PVPA, que é preço sobre valor patrimonial de 1,5, então você está pagando um ágio de 15%, então você pega esse 15 e diminui 15%, vai ficar um poder de lucro de 12,76, que é excelente. 12,76 significa que ela tem condições de pagar 12,76 dividendos, e ela paga 9,42, então é uma queridinha dos dividendos hoje. Mesmo que ela não pagasse tudo isso, ela tinha condições de pagar mais de seis vezes o que está a Selic hoje, que é 2%. Então, como ela paga 73% de payout, que é o quanto que ela tira daqui para jogar para cá, ela paga um dividend yield super bacana. E aí, em termos de valuation, o preço hoje está 15,93, pelo Benjamin Graham, ele diz, olha, preço sobre lucro tem que ser no máximo 15, está 7,8, quase metade. PVPA tem que ser no máximo 1,5, está 1,2, então nos dois critérios ela está baratíssima. No modelo de gordo, o mais interessante é que o modelo de gordo fala de dividendo, dividendo futuro, e aí você vê que pelos dividendos futuros, pelo crescimento que a empresa tem em dividendos futuros, ela não é uma empresa que está barata. Então, note, aquilo que mede dividendo diz que ela, apesar de pagar dividendo, não é uma empresa que está barata em termos de dividendos futuros. Deveria estar 10,99, está 15,93. E pelo modelo de fluxo de caixa descontado, aí sim, devia estar 22 e está 15, então também está barata nesse critério. Então, veja que em dois dos três critérios o Santander estaria barato. Vamos agora ver os outros bancos, por exemplo, o Banco do Brasil. Vou novamente aqui em análise, clico no botão direito, vou no relatório geral, vou ver aqui a análise fundamentalista do Banco do Brasil. A receita líquida de 131 bilhões representou um aumento de 2,29. Então, em vez de cair, aumentou a receita. A sua margem passou para 11, que diminuiu em relação ao período passado, 2019. O seu ROI está um pouquinho abaixo, está 13 e a média é 14,57. O seu lucro vem aumentando desde 2016, não tem dívida, como o banco não tem dívida. A sua liquidez é alta, aí não tem esse negócio de unity, então a liquidez é alta. A sua cotação é de 30, o que representa um decréscimo, olha que legal, um decréscimo em relação aos últimos seis anos, a média dos últimos seis anos. Então, o banco que vem apresentando aumento de lucro, como a gente viu, o preço não saiu do lugar. E é uma variação boa, 1,42, é um banco bastante volátil. O seu lucro está acima da média, 14% acima da média, novamente, lucro acima da média e preço abaixo, ou na média ali, o que representa? Uma queda no preço sobre lucro. Então, o seu poder de lucro vem aumentando, o que é muito bom. O ROI dela de 13, olha o PVPA do Banco do Brasil, abaixo de 1. Geralmente, empresas que tinham antigamente PVPA abaixo de 1, antes da pandemia, era aquela empresa que você dizia que era ruim. Hoje em dia, você pega um Banco do Brasil da vida que não é uma empresa ruim de forma alguma, apesar de ser um banco ali do governo e tudo mais, e está abaixo do seu valor patrimonial. Então, ela tem um poder de lucro de 17,22, até maior do que o do Santander. Aí, você fala, ah, mas só paga 5,42 dividendo. Tudo bem, mas e aí? Olha o poder de lucro. É claro, eu não gosto de poder de lucro alto quando é por conta disso aqui, abaixo de 1. Eu prefiro que seja acima de 1, como é o Santander. Então, você pode colocar no papel ali por que o Banco do Brasil está tão desvalorizado e ver se para você é importante isso ou não. Ela só paga 31% de payout. Então, fica ali 5,42 de dividend yield. Pelos critérios agora que a gente acabou de citar também para o Santander, Benjamin Graham diz o seguinte, aqui máximo 15 está 5,8. Então, está baratíssimo. Aqui devia estar 1,5 e está 0,8. Baratíssimo. Então, a empresa está aí. Deveria estar custando 67, está custando 30. Então, está de graça, praticamente, pelos critérios do Benjamin Graham. Lembrando, não é recomendação de compra e de venda de nada. A gente está falando dos critérios famosos de Graham, de Gordon e do fluxo de caixa descontado. Pelo modelo de Gordon, ela está cara. Devia estar 9 reais, está 30. Já pelo modelo de fluxo de caixa, devia estar 30, 30. Então, está bem ali dentro daquilo que é o previsto. O crescimento médio da receita, na verdade, está negativo e a margem em torno de 9,78. Vamos agora para o nosso terceiro banco, analisar mais um banco para saber se o Bradesco, por exemplo, está caro ou se está barato. Então, vou pegar aqui o Bradesco e vou ver o seguinte. O Bradesco, a gente viu lá naquelas comparações lá, que foi um dos que foi mais afetado pela crise. Então, você viu o seguinte. O Bradescão, 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 está aqui com uma receita líquida de 115 bilhões, uma queda de 13%. A margem está 13,8. Aqui tem toda a descrição do que está acontecendo, mas eu já vou direto porque eu estou acostumado, né? Até para facilitar e apressar aqui. A margem dela, o ROI dela, desculpa, é de 12% e a média é 17%, então uma queda de 29%. O caixa dela e o lucro dela vem variando um pouco aqui, o lucro, essa linha mais escura aqui, vem variando um pouco. Não vem subindo com frequência e com constância como os outros valores. Não tem dívida também porque o banco não tem dívida. A liquidez dela é alta, o valor de mercado dela é de 180 bilhões, então dos três até agora é o mais valioso. A cotação de 19,97 é 16% abaixo da média também, o banco que está barato por esse critério, com um beta de 1,2, significa que ele é volátil. Já seu lucro por ação é de 1,8, que é 13,81 abaixo da sua média. Então, enquanto a gente viu que o Banco do Brasil está com lucro acima da média, que o Santander está com lucro acima da média, o Bradesco não está com lucro acima da média. Só que aí, a sua cotação, o seu lucro por ação caiu 13, a sua cotação caiu 16, então ela ficou ali com 11,1 de preço sobre lucro. Por quê? Nós temos uma variação média aí dos dois caindo, mas no geral acabou tendo um aumento do preço sobre lucro. Já em termos de ROE, 12% de ROE, com um poder de lucro de 9,1, já que você vai ter que dividir por 1,29, então lembre-se, o Santander está acima, o Banco do Brasil está abaixo, esse aqui também está acima, tem um poder de lucro de 9, que é bom, paga 7,84 porque paga quase 90% aqui de dividendo, de payout em torno do que ele pode pagar. Então, é um banco que paga já bastante dividendo daquilo que ele pode pagar com o lucro que ele tem hoje. E aí nos critérios de valuation, nesse critério aqui também está barato, menor do que 15 aqui, menor do que 1,5 aqui, 25% de margem ainda de segurança. No critério de dividendo é mais um que não passou, então note que por mais que digam que dividendo é o forte dos bancos, nos bancos nós não estamos vendo esse negócio se confirmar. Afinal de contas, a gente está vendo o seguinte, eu estou botando aqui uma taxa de desconto bem básica de 6%, dada toda a crise e cenário que a gente está vivendo, que seria o quanto que eu acho que eu deveria receber. Estou colocando um crescimento da perpetuidade aqui de 2,5, que se você for olhar, os bancos não estão nem crescendo, e eu estou colocando um crescimento aqui de acordo com o PIB médio do futuro aí, e ainda assim, não está dando um valuation bom para nenhum deles até agora. Vamos ver depois o Itaú. Mas pelo fluxo de caixa, aí sim, esse banco estaria barato, devia estar 29 e está 20. Então, note bem os critérios, agora falta só o queridaço dos buy and hold, da galera aí, que é o Itaú, que é um dos bancos que está sofrendo um monte de... Está muito sempre na mídia, agora briga com a XP, e aí vai se separar da XP, não vai separar, vai ser bom, vai ser ruim, vai pagar um dividendão aí para a galera e tal, beleza. Mas vamos ver os números do Itaú. Em relação à receita, é o maior deles, 208 bilhões, mas uma queda de 8,91. Em relação ao lucro, a margem passou para 7,5, né? Então a margem teve uma quedinha aí, e aí o lucro teve uma queda ainda maior, 43% no seu lucro, e aí é um lucro bem... uma queda grande, 27 para 15, uma queda grande. O ROE dela passou para 11, que é uma diminuição de 36%, que era 17, passou para 11, então também é uma queda. O seu lucro, quase todos os bancos a gente vê que tinham lucro subindo ali, ele já teve uma queda bem relevante. Já quando a gente fala de liquidez, é óbvio, tem uma liquidez gigantesca, é o maior banco, 233 bilhões de valor de mercado. A cotação de 24 é 5,72 abaixo da média e tem menos volatilidade do que o Ibovespa no geral. E aí, ó... o seu lucro, ó... 31% abaixo da média dos últimos seis anos, que também não é legal. E aí, o seu lucro caiu, a sua cotação caiu, só que não caiu tanto, então o lucro despencou 31%, a cotação caiu só 5%, significa então que ela ficou mais cara. O lucro está caindo, a cotação não está acompanhando, então a empresa está ficando mais cara. 15,5% é hoje o seu preço sobre lucro. O ROE dela é de 11%, de todas elas agora está com menor ROE, mas o seu poder de lucro é 6,43%, por quê? O Itaú, apesar de tudo, é sempre o banco mais caro de todos. 1,64%, nós vimos que o banco do Brasil está negativo, que os outros estão mais próximos de 1%, esse aqui, ó, 1,64%, e aí faz com que o poder de lucro do Itaú seja o menor de todos. E o dividendo está maior do que o poder de lucro, porque ela está pagando valores não recorrentes de caixa que sobrou lá para trás e agora está pagando. A gente compara muito o dividendo com o lucro, mas na verdade o dividendo, ele deveria ser descasado do lucro, afinal de contas, primeiro você tem lucro, depois você paga o dividendo. Então isso pode demorar um trimestre ou pode demorar um ano, ou até mais. A empresa não é obrigada a distribuir. Imagina você fala, ah, quanto foi o seu dividendo do terceiro trimestre? Ah, foi de 8,11%, então você lucrou quanto? Ah, eu lucrei 6,43%. Uma coisa está descasada do outro, porque primeiro deveria ser apurado o lucro, para depois pagar o dividendo. Então na verdade você teria que comparar com o lucro lá do trimestre, segundo trimestre, primeiro trimestre ou até mesmo de 2019. Mas não tem como comparar isso tão fácil assim, nem mesmo a gente costuma fazer muito isso. Agora, olha que legal, que bacana. Por esse modelo doido que a gente está fazendo aqui tudo, o Itaú acaba sendo o último, o único, desculpa, o único a ter um preço em relação aos dividendos futuros que é o modelo de Gordon. Bom, mas em relação, quando você olha ao preço sobre lucro, a relação de preço e lucro, que é o preço sobre lucro e preço sobre PVPA, aí ele é o único que está caro. Em relação ao fluxo de taxa contada, na verdade ele está muito barato até, porque dos bancos, apesar de tudo, o Itaú é o único que consegue crescer uma taxa bastante consistente ali nas suas receitas. E aí ainda tem uma margem boa também de 12,44, que para um banco mundialmente falando é alto para caramba, mas no Brasil já não é daquela margem gigantesca que ele tinha antigamente. E é isso aí que a gente tem quanto aos valuations das empresas, dos bancões. Diz aí o que você achou, qual você prefere, qual que você, olhando tudo isso aqui, comparando, qual que você escolheria para comprar agora, nesse momento, esse momento de volatilidade, esse momento de crise se aproximando, de não sei o que lá, e os bancos, o que eles vão fazer para poder segurar os bancos menores, o que eles vão fazer para segurar o PIX, o Open Bank, tudo mais que está acontecendo. O que você acha de banco, você tem esses bancos na carteira, tem algum deles, tem todos, eu conheço um monte de gente que tem todos os bancos, o cara gostando de banco, ele compra todos, o que na minha opinião é inútil, já que a correlação entre os bancos é gigantesca, 0.8, 0.9. Então se um sobe, o outro sobe, o lucro sobe parecido, a receita sobe parecida, e principalmente o preço sobe e desce muito parecido. Então não é necessário você ter todos os bancos na carteira, na minha opinião, é óbvio, você pode ter um, pode até ter dois se você achar legal, mas ter todos é um pouco de exagero, mas essa é a minha opinião, coloque o que você achou, comenta, curte, compartilha, e segue a gente no canal que a gente vai fazer ainda muito mais análises. Obrigado pela atenção de vocês, um abraço.